Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal pra vocês O nosso tema de hoje é Elioela Vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Você vai pensar nessa pessoa e vamos ver se ela vai pensar em você nesse final de semana, tá bom? Opção 1, Oxosse, opção 2, Man Oxum Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Pra quem já teve relacionamento sério Opção 3, Pai Ogum Opção 4, Man Emanjá Pra quem nunca teve relacionamento sério Você quer ter alguma coisa com essa pessoa Ou você já teve momentos com essa pessoa, mas nada sério, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Vamos ver se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Traz a energia dessa pessoa pra cá Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Canal Enigma do Oriente Vamos que vamos pra mais uma super tiragem aqui do nosso canal Vamos ver aqui se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Opção número 1 Pai Oxóssi Se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Mentaliza a pessoa por favor Vamos ver se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Quem está gostando do canal, deixe nos comentários, compartilhe este vídeo Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho Para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Notificado ou notificada, né pessoal? Bom, a opção 1 do Pai Oxóssi fala aqui o seguinte Essa pessoa vai pensar em você sim Provavelmente essa pessoa vai pensar no final do ciclo de vocês Pessoas que escolherem esse montinho estão afastadas Estão sem se falar Essa pessoa vai pensar com muita clareza nessa situação Neste final de semana Por quê? Porque essa pessoa está passando por um momento difícil Com um corte, com a separação que vocês tiveram Mesmo que tenha tido isso há bastante tempo Essa pessoa hoje está pensando mais nessa situação Porque ela pensa em renovar a vida de vocês ainda Essa pessoa ainda tem esse pensamento De recuperar a história de vocês Seja ela da forma que tenha sido Essa pessoa pensa bastante nisso E nesse final de semana Isso vai estar projetado de uma forma maior na mente dessa pessoa Para muitos de vocês Essa pessoa aí pode estar casada com alguém Ou pode estar morando com alguém atualmente Porém, essa pessoa Independente de estar morando com outra pessoa Os pensamentos dela estão em você Até mais forte do que antes, tá? E isso gera uma dúvida na mente dessa pessoa Por quê? O envolvimento emocional essa pessoa gostaria de estar tendo com você E com essa pessoa que ela está no momento Ela não está sendo... Não está tendo completude com essa pessoa E ela quer fazer uma escolha Ela não quer ficar com essa pessoa gostando de você ainda Então quer dizer Ela pensa numa possibilidade de uma renovação com você Isso está muito forte na mente desse ser humano aqui Tem gente aí que já está em contato com essa pessoa novamente Outras pessoas vão começar Vão reiniciar uma nova etapa Aonde você vai ter contato Sim, com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Na carta 3 de ouros é falado o quê? Vem aí um momento onde você vai ter sucesso com essa pessoa novamente Essa pessoa pensa em transformar essa situação de vocês Ela já pensa em se dedicar para criar uma possibilidade para vocês se reencontrarem Entendeu? Ela entende que você é a pessoa importante na vida dela E ela realmente vai lutar para trazer esse momento aí Por quê? Ela não está bem Está passando por diversos problemas na relação dela E uma confusão emocional muito grande que traz um conflito para ela E hoje essa pessoa, hoje Ela, vou repetir Ela pensa e vai pensar neste sábado e neste domingo Numa maneira mais fácil de poder resolver a situação de vocês Por quê? Essa pessoa aqui está dizendo que ela necessita de mudança na vida dela Porque o caminho dela está doído, está cheio de spins O caminho dela não está bom com a pessoa que ela se encontra no momento Até porque essa pessoa aqui hoje Hoje, hoje, ela está com o coração bloqueado para a pessoa que ela está Porque ela pensa numa pessoa que ela está distante E a pessoa que ela está distante é você Por isso que aqui sai de novo Que nesse sábado e domingo ela vai pensar em alguma forma De passar pelos obstáculos que afastam vocês Ou seja, essa pessoa aqui vai pensar em uma reaproximação Vai pensar numa forma de resolver esse afastamento Que já dura um tempo para muitas pessoas E para algumas pessoas é recente Para muitas de vocês, essa pessoa saiu de casa há pouco tempo também Tem duas situações aqui Tem gente que já faz até anos Porém, essa pessoa agora vai se aproximar Tanto que você consegue sentir a energia dessa pessoa Cavaleiro de espadas Essa pessoa aqui vai te procurar, sim Não tenha dúvida Esse final de semana ela vai pensar em te procurar Para poder ter uma aproximação Para vocês poderem ter uma conversa franca, franca O lado mental está muito forte com o lado emocional dessa pessoa aqui Ela já está com clareza e sabe o que ela deseja para a vida dela E quando fala em desejo Ela fala que essa pessoa quer conversar com você Para demonstrar os sentimentos que ainda tem por você É um sentimento que vem em constante evolução Essa pessoa vem realmente nutrindo um sentimento mais forte por você E ela está começando a perceber isso com mais intensidade Ou seja, querendo ou não Então, naturalmente, essa pessoa vem pensando em você com mais frequência E ela está se dando conta disso, tá pessoal? Está muito forte aí na mente dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Qual o recado dos anjos para você que escolheu a opção 1 de para o chasse? Vamos ver aqui Qual o recado dos anjos para essa situação? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O recado dos anjos para essa situação é Lua de mel Aproveite a alegria Gente, essa pessoa aqui Ela vem se declarando para você Aqui fala para você aproveitar a alegria Aproveitar os momentos que você vai ter com essa pessoa aí Ela volta a falar com você Se for da sua vontade Se permita a ouvir o que essa pessoa tem para te dizer Facilite as coisas caso você queira essa pessoa Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se você achou que não está combinando com a sua Você assista o outro montinho Ou participe da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas Só com a sua energia O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Todas as respostas são dadas no mesmo dia Tem umas pessoas apressadinhas aí Que mandam mensagem querendo a resposta na hora Entendeu? Quer furar fila e não é assim que funciona aqui não Tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome para a corrente de oração Para que Pai Oxó se abençoe em você Abençoe as pessoas que você ama E traga para você prosperidade, amor e sucesso Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô para Portugal França, Venezuela, Paraguai, Uruguai O pessoal da Colômbia, Estados Unidos Pessoal também do México, de Angola, Japão E todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso Quem mais compartilhar esse vídeo hoje Vai ganhar cinco perguntas, tá? Quem mais compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp Em Facebook Vai ganhar Uma... Cinco respostinhas, tá? Então vai, compartilha Você vai tirar print do pessoal curtindo A sua postagem lá nos grupos, tá? Você vai mandar um link no grupo Eu vou entrar para ver Canal Enigma do Oriente Vamos na opção dois A opção da nossa querida e poderosa Mãe Oxum Sinceramente eu desejo que a Mãe Oxum abençoe você E todas as pessoas que você ama, tá bom? Vamos ver se essa pessoa aqui vai pensar em você neste sábado Ou nesse domingo Opção dois também é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Canal Enigma do Oriente, gente Eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro Para o mundo Traz energia dessa pessoa para cá Vem Vem para o canal Enigma Enigma do Oriente É... Vocês estão gostando? Quem quer live no canal? Coloque aí Eu quero live no canal Mentaliza aí Vamos ver o que a Mãe Oxum Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Traz energia desse ser humano para cá Quero mandar lou para a Keiza Renata Do canal Coetia Uma escolha Uma vida de escolhas Eu fiz a promoção lá Poucas pessoas participaram Vai lá no canal da Keiza Desculpa, da Keiza Enche o canal dela de comentários Quem mais deixar comentários no canal dela lá Tá? Quem mais deixar comentários no canal dela Vai ganhar cinco perguntas respondidas também A gente faz as promoções Tem gente que fala Ah, mas eu não tenho como pagar Ah, mas você não participa Vou fazer o quê? A gente tenta ajudar Se você não quer participar É um direito seu, entendeu? Ninguém dá nada para ninguém, né pessoal? Então tem que ter uma... É tipo assim Tem uma unção de gente que entra no meu WhatsApp Para pedir determinadas coisas Me ajuda, tal, tal Aí eu olho E a pessoa não está nem inscrita no canal E acha que eu tenho que ajudar Faça a sua parte Compartilhe esse vídeo Deixe seu comentário À medida que você ajuda o canal Você vai ser ajudado, entendeu? Mas tem gente que só quer ajuda E não quer fazer nada Então é por isso que se encontra Numa situação enrolada O canal da minha amiga é Keiza É, não É a Goécia Ou Goétia Uma Vida de Escolhas, tá bom? Só ir lá Encher ela de comentários lá O nome que ela me passar Eu vou responder cinco perguntas Oraiee, minha mãe Oxum Opção 2, mãe Oxum Vamos ver com a mãe Oxum aqui E se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Traz energia dessa pessoa pra cá Eu tirei muita gente do canal, gente Tirei muita gente chata Que está vendo o canal aí Pessoas que só pensam em si Tirei mesmo Porque aqui eu não quero quantidade Eu quero qualidade, tá pessoal? Falava besteira nos comentários Eu tirei muita gente do canal Por isso vocês não estão vendo mais os chatinhos aí Que falavam besteira nos comentários Canal Enigma do Oriente Salve a mãe Oxum Opção 2 Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Aqui é falado Que essa pessoa aqui, gente Quando virou as costas pra você Ela sentia a mola Gostava de você Vocês não estão juntos Muita gente separada aqui, né pessoal? Essa pessoa virou as costas pra você E seguiu a vida dela de antes Achando que ia se dar bem Que ia deixar o passado pra trás E belê, ia dar tudo certo Se ferrou, gente Não deu certo Hoje ela sabe disso Sente a sua falta Gostaria de estar com você E hoje ela tem um arrependimento muito forte Por alguma coisa Por alguma decisão que ela tomou Por ter virado as costas pra você Deu tudo errado pra ela Ah Igor, mas ela tá casada Ela tá casada Não importa Mas a vida dela tá um inferno Ela pode não te demonstrar Por isso Por a vida dela não estar tão boa Que ela não perdeu a esperança ainda Ela vai tentar, sim Uma reestruturação na vida dela com você Demora mais um pouquinho Não posso enganar Mas essa pessoa vai bater na sua porta ainda Tá? E você terá bom resultado Em relação a essa pessoa Está muito forte isso aqui Essa pessoa volta Vai te procurar ainda Tá? Com arrependimento E te enaltecendo Demonstrando pra você Que você é a pessoa ideal Que ela estava errada Aquela um monte de balela Só que essa pessoa aqui Sabe que errou com você E vai tentar corrigir Tá? Esse distanciamento Realmente vai acabar Essa pessoa passa por um momento de reflexão E neste sábado e domingo Ela vai estar pensando muito Com esse tempo Que ela vai ter Nesse sábado e domingo Ela vai ter um momento de reflexão Onde ela vai pensar na situação de vocês E com isso Ela pretende tomar uma atitude às cegas O que que é isso? Do nada Ela vai fazer uma coisa Sem pensar muito Nutrida pelo sentimento Que ela tem por você Por quê? Ela tem uma Ela nutre ainda o sentimento por você E ela vai agir Entendeu? Ela vai agir Porque tem sentimentos por você Neste sábado e domingo Ela vai estar pensando em você Com mais vontade de estar juntos Vai relembrar dos momentos felizes Tá? E vai querer sim reviver isso Volta aos seus caminhos Querendo uma amizade Dessa amizade Vai virar uma harmonia E dessa harmonia pode sim voltar o amor Por quê? Porque muitos de vocês Que escolheram essa opção Estão fazendo rezas Estão fazendo algum tipo de magia Ou até mesmo conversando com Deus Da sua maneira E isso que você está fazendo Está sendo tão forte Que está atingindo essa pessoa Lá onde ela está Por quê? Hoje essa pessoa pensa em você De uma forma mais concreta Tá, gente? Aqui tem sentimentos de amor Sentimentos de amizade E essa pessoa vai retornar Para os seus caminhos sim Cavaleiro de ouros Cavaleiro de ouros Fala que você vai ter uma notícia Inesperada dessa pessoa Que vai te trazer estabilidade Como eu falei Demora mais um pouquinho Mas vai acontecer Um reviravolta nessa situação Aonde você vai sair beneficiada Ou beneficiado Espere mais um pouquinho Essa pessoa Ela vai pensar em você sim Com mais clareza mental Aonde ela vai perceber As paixões que ela tem por você O desejo e o amor E isso vai fazer com que ela Venha trabalhar duro Para superar os obstáculos Que possam estar Atrapalhando vocês De terem amizade De terem uma Momentos entre vocês De reflexão Para poder conversar Então o que acontece aqui? Muitos de vocês Não estão nem tendo contato Ou seja Essa pessoa já pensa Em acabar com isso Tá? É só você olhar nos comentários Muitas pessoas Muitas pessoas que eu falo As coisas Acontecem, tá gente? Tanto que tem vários casais Que já voltaram a se falar Claro que aí Para manter a sequência Depende de você, né? Também não posso fazer tudo, né pessoal? Mas aqui Esse sábado e domingo Essa pessoa vai estar com você na mente E essa pessoa aqui Ela não perdeu ainda A vontade de ter você, tá? Quando ela voltar a falar com você Isso vai aumentar De uma maneira significativa Porque você vai acender ainda mais O que essa pessoa sente E a última carta é o rei de espada O rei de espada no tarot É fala de uma grande virada, tá? Fala de um reviravolta Numa situação Que você dá como perdida Ou como negativa O que eu posso falar É que essa pessoa aqui Vai pensar em você Vai pensar em corrigir A vida dela ao seu lado Canal Enigma do Oriente Muitos de vocês Podem esperar uma grande virada aí Eu não vou falar para quem está junto Porque saiu aqui Para quem estava separado, tá gente? Adapte a situação Se você achou que não combinou com você Você marca um jogo com a sua energia Vamos ver Qual o conselho da Mãe Oxum Da espiritualidade para você? Opa Atração Você está atrativa, gente Você está atraindo o amor Está atraindo o desejo Você que escolheu esse montinho aqui Vocês estão realmente Com uma energia mais atrativa Tanto que você vai na rua E você vai ver pessoas te olhando Pessoas te desejando Isso aí É você que está entrando Num período de muita atração Tanto que essa pessoa Não vai conseguir ficar longe de você Por mais tempo, tá bom? Demora só mais um pouquinho Se você achou que não combinou Com a sua realidade Já sabe, né? Deixe o seu nome O nome da pessoa que você ama Para a corrente de oração Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo As respostas são dadas Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Tá bom? No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar o pessoal de Recife O pessoal do Paraná Pessoal de Goiânia Goiás Espírito Santo Bahia Tem baiano assistindo a live aí? Pessoal de São Paulo Que participa muito do canal O pessoal do Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa Tá? Pessoal também do... Da onde? Santa Catarina Gente, é muita gente assistindo a gente Graças a Deus E os amigos do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Acre Amazonas Canal Enigma do Oriente Um beijo no coração de todos Sinta-se todos abraçados Nesse exato momento Tá bom, gente? Que toda a energia da espiritualidade Dessa mesa Possa estar na sua vida Abrindo seus caminhos E o caminho das pessoas que você ama Tá bom? Paz, paz Prosperidade e amor Doe muita, muita espiritualidade Pra todos vocês Salve meu Pai Ogum A opção 3 do Pai Ogum É pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Pra quem está conhecendo Ou pra quem já deu uma ficadinha Sabe aquela ficadinha? Traz energia desse ser humano pra cá Vem Vem pro canal Enigma do Oriente Salve meu Pai Ogum Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Vai lá no canal da minha amiga Queisa Renata Gente É só ir lá No canal da Queisa E você Encher o comentário dela Ó O Igor mandou vir aqui Queisa Falou que nós estamos juntos E misturados E é isso Segue o canal dela Curte lá Goécia Uma vida de escolhas Queisa Renata Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 3 Pai Ogum Vamos ver com o Pai Ogum aqui Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Viva a espiritualidade Bom Pai Ogum Fala pra você o seguinte Essa pessoa sim Vai pensar em você sim Essa amizade que vocês tem Vai pensar no carinho Na atenção que você dá a ela E com isso Ela vai querer que você renove A vida dela Que você tenha um envolvimento com ela Aqui gente Fala de um equilíbrio Fala de um relacionamento kármico Essa pessoa Ela já pensa em você De uma forma mais ampla Essa pessoa aqui Ela vai pensar em você Querendo ter uma conversa franca Para que nessa conversa franca Ela possa realmente Se abrir ainda mais com você Trazer uma tranquilidade Uma harmonia pra relação de vocês Ou seja Essa pessoa aqui Ela quer iniciar alguma coisa com você E neste sábado Neste domingo Ela vai estar vibrando Em pensar em te fazer sim Uma oferta Que possa te trazer estabilidade O início de uma relação O início de uma amizade colorida Ou até mesmo Um compromisso mais sério Muitos de vocês Vão ter um relacionamento sério Com essa pessoa aqui A carta 10 de ouros Nos remete a família Nos remete a concretização familiar Estabilidade Chance de amor Chance de uma vida amorosa Ao lado de uma pessoa Que a gente goste Ou seja Tudo aqui indica Que você e essa pessoa Vão iniciar Um relacionamento Tá? Essa pessoa Hoje ela luta por você Uma energia de estabilidade Uma energia de De completude Essa pessoa Quer ter uma conversa Franca com você Para que vocês possam sim Iniciar o projeto De vocês juntos É uma pessoa honesta Não tenha dúvida Essa pessoa é uma pessoa honesta Uma pessoa verdadeira E ela vai estar Emanando Uma energia de Concretização Gente Vocês vão ficar juntos Eu amo falar isso Quando sai Porque A energia do amor Você ter uma pessoa Que gosta de você É muito legal Tá? Então essa pessoa Vai vibrar muito Isso no sábado E no domingo Vai vibrar essa energia Gostosa De estar com você E de desejar Estudando a possibilidade De ter um relacionamento Com você E ela aqui Ela vai se dedicar Ela vai pensar E se dedicar Tá? Vai eliminar as dúvidas Que está sentindo Para poder ter bons resultados Ao seu lado Vai abrir o coração Para você Caramba Que legal Essa pessoa Que você trouxe aqui Vai abrir o coração Dela para você Você entende isso? Então acalma O seu coraçãozinho Deixa de ser apressado Deixa de ser apressado Fica tranquilo Para algum Falar para você Aguarda Que essa pessoa aqui Vocês vão ter Uma nova etapa Uma etapa Uma nova etapa Na vida de cada um Essa pessoa veio A espiritualidade Trouxe para você Para vocês terem Mais estabilidade Então aqui diz Na carta Pagem de ouros Que você encontrou O seu amor Tenha compreensão disso Acalme-se O destino está ajudando Vocês ficarem juntos Gente Aqui a energia fantástica Energia do amor Três de ouros Fala de que? Sucesso Essa relação de vocês É sucesso Ou seja Essa pessoa Pensa Em você Como energia De sucesso Como energia De amor Energia De transformação Essa pessoa Vem trazendo Alegria Na sua vida É o que ela Pensa O que ela deseja O que ela vai fazer A espiritualidade Está dizendo aqui Que essa pessoa É um presente Para você Entenda de uma vez Por todas Nessa relação De vocês aqui Existe Tesão Amor Paixão Convicção A pessoa Sabe O que ela quer Existe A atração Física E agora Vem o que? A coragem Para se declarar Coragem Para te conquistar E vice-versa Você e essa pessoa Aqui Estão juntos Juntos vão ficar Fale para você mesmo Nesse exato momento Olhe para o céu Olhe para a janela Olhe para a natureza Se conecte Ao lado espiritual E fala Eu permito Essa pessoa Na minha vida Eu recebo Essa pessoa Em minha vida E eu aceito Essa pessoa Em minha vida Que o universo Assim faça Gratidão Gente Opção 3 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Eita Vibração maravilhosa Do meu pai algum Que pai algum Traga para você Felicidade Amor Prosperidade São os meus Sinceros votos A vocês Vamos ver O recado Dos anjos Recado da espiritualidade Através do pai algum Para você Eu acredito no amor E acredito que você mereça amar Olha o que eu falei Atração Você está atraindo O seu pai romântico Você está atraindo o amor Você está atrativa Ou atrativo Então melhora Essa mente aí Não vamos travar Esse caminho maravilhoso Que está muito bom Tá Deixa o seu nome Para a corrente de oração Do pai algum Nome da pessoa Que você ama Seus objetivos Tá bom Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Que pai algum Abençoe a sua vida Abençoe a vida Das pessoas Que você ama Destrave os seus caminhos Porque pai algum Gente É sensacional A espiritualidade É formidável Mas Pai algum Para mim É fundamental Meu nome é Igor Silva Rio de Janeiro Nicarói Para o mundo Quero mandar lou Para as pessoas Realmente Que tem amor No coração Para as pessoas Humildes Para as pessoas De bem Que vão deixar Comentários aí Para o pai algum Vão deixar Gratidão 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 Para o pai algum Para que você Possa vibrar Essa energia fantástica A opção 4 É da poderosa Maravilhosa Mãe Iemanjá É uma entidade Também Que sem palavras É um orixá Que eu amo É uma energia Que sempre esteve Na minha vida Eu sempre morei Próximo de praias E sempre fui Para a beira da areia Ficar sentadinho lá Meditando Tá E eu devo tudo A manhã Iemanjá Porque Foi onde começou O meu lado espiritual Né Sempre foi no praia Sempre foi no mar Bom Opção 4 É para quem Nunca teve nada Com essa pessoa É para você Que está conhecendo Alguém Já conhece Ou já deu uma Ficadinha E você quer saber Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Traz energia Dessa pessoa Para cá Gente Vem ser feliz Vem ser feliz Você está no canal Enigma do Oriente Vamos lá Adoiar Minha mãe Salve Mãe Iemanjá Quero mandar Alô para Bruna Do canal Dom Cigano Mandar um alô Para Bruxa Para o Willian Girassol Quero mandar alô Para o Paulo Do Brasil Tarot Meu amigo Paulo Saudade O Willian Girassol Meu amigo Meu irmão O Willian Girassol Vou no canal Vai lá No canal Do Willian Girassol Enche o canal De comentário O Igor Do canal Enigma do Oriente Pediu para vir aqui Te mandar um alô Willian Eu estou vindo aqui Mandar alô Para Shelby Vai lá No canal Da Shelby Fala Igor Do canal Inigma do Oriente Mandou um alô Para você Shelby Seu fã São pessoas maravilhosas Que fazem o bem Para o próximo Gente Opção 4 Mãe Iemanjá Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Carta 5 de Ouros Fala para a gente Que essa pessoa sim Vai estar pensando em você Neste sábado Neste domingo Porque essa pessoa Está passando realmente Por um momento de tristeza Ela está se isolando Por que ela está assim? Porque essa pessoa Veio de uma Separação Ou está vindo De alguma notícia Ruim Que estava abalando ela E estava faltando clareza Estava tudo muito parado A energia E ela não sabia Como lidar com isso Ela está carregando O mundo nas costas E necessita De uma mudança E neste sábado E domingo Ela vai ter a total certeza Que a mudança Que ela tanto quer Na vida dela Tem a ver com você E ela vai pensar assim Tá? Em ter um envolvimento Com você Vai pensar na amizade De vocês E vai começar A notar Que você realmente Gosta dela De verdade E veja que ela Dando uma oportunidade Para vocês terem Uma harmonia Para vocês assumirem Um compromisso Tá bom? Essa pessoa já tem Apego a você Tá gente? Essa pessoa tem apego Tem desejo Tem ciúmes E vejo aqui Vocês tendo sim Um relacionamento É uma pessoa Que ela não sabe Como agir com você Mas eu vejo aqui Uma evolução chegando Onde essa pessoa Vai se permitir A confiar mais em você Para vocês terem Um relacionamento Essa pessoa aqui Ela vai se movimentar Acreditando nos seus sentimentos E vai criar a possibilidade De vocês ficarem juntos Nesse sábado Nesse domingo Essa pessoa aqui Ela vai se abrir Mais para você Para algumas pessoas Essa pessoa pode ter Te ofendido De uma certa maneira Aonde ela teve Um arrependimento De ter falado isso E vai querer corrigir isso Porque tem sentimentos Por você E hoje já tem medo De te perder Tá gente? Tanto que ela está Até com o coração apertado Por alguma coisa Que ela possa ter falado Para você Foi em algum momento Onde vocês Tiveram um desentendimento Zinho aí Mas vem um momento De reflexão Nesse sábado e domingo Onde essa pessoa Vai te pedir desculpa E vai colocar os planos Em prática Para ter o relacionamento Que ela tanto quer com você Essa pessoa Quer ter um matrimônio Com você aí Ela quer um relacionamento Com você Que possa trazer estabilidade Aqui Essa pessoa vai pensar Em você sim Numa chance de amar Numa chance de ter Um relacionamento sério Essa pessoa aqui Está gostando de você Pode ter feito Ou falado alguma coisa Que você não gostou Porque ela estava Passando um período Ruim Mas agora A energia vai se equilibrar Ela vai pensar nisso Nesse sábado e nesse domingo E vai corrigir Alguma falha Que possa ter cometido Ou alguma chance Que ela possa ter perdido Mas aqui Vocês vão se entender Isso que é o mais gostoso Vamos ver Que a nossa querida Mãe e a mãe Já aqui Qual é o conselho Da espiritualidade Para essa situação De vocês Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe na sua parceria Essa pessoa vai se dedicar A você Como eu estou falando Né gente A espiritualidade Está falando Que se você quer Essa pessoa Facilita Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Brasil para o mundo Gratidão Gratidão A todos vocês Um beijo no coração Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque o seu nome No nome da pessoa Que você gosta Para que a mãe Amajá abençoe você E para que você participe Da nossa corrente de oração Gratidão Gratidão Um beijo pessoal